Eu como presidente, meu pai, como vice-presidente, queria agradecer a minha comunidade presente, queria também aqui uma soma de pôr com a bateria do mestre Salim, a bateria que acompanhou todos os samba, ali para a tarde, sem ter puxação de saco para nenhum samba, me senti muito honrado por ver esse trabalho maravilhoso de todo o meu segmento. Em si, queria agradecer a toda a minha diretoria, queria também um agradecimento a minha Marquinhos, meu parceiro, ex-presidente das casas, houve uma pedida toda lésbica. Salim, vamos voltar para o Marquinhos aí, meu amigo. É, gente, queria agradecer também a todos vocês, compositores, por essa obra maravilhosa, pelo graníssimo trabalho, por essa dedicação, pelo assistente, que hoje chegou um grande dia. A gente tem que botar na conta do lápis. A única coisa que é séria no Brasil é o carnaval, que tem dia, data e hora, e não pode ser adiado. Faça sol ou faça chuva, todas as cores humanas, como o Parágrafo do Tuiti, tem que estar lá de corpo presente para fazer o seu papel. E já está claro, o Parágrafo do Tuiti, esse ano, já com a Avenida, um dos belíssimos tambas. Queria saudar a nossa Clara Nunes, o Parágrafo do Tuiti, em fazer esse belíssimo mês, 70 anos de Clara Nunes. Queria aqui também uma salva de bom para o meu carnavalesco, Jacque Vasconcela. Salim, meus parabéns pelo seu trabalho, meu amigo. A nossa Parágrafo do Tuiti está linda. Está linda de verdade. Nós estamos lá, acompanhando o nosso dia a dia. É o único filho que a gente lhe gerar até nascer. É o nosso carnaval. E o Parágrafo do Tuiti vai com a Avenida? Foi esse samba aqui, ó. Hoje eu vi uma estrela! É brava que riu, né?